Malu e Alice Oi pessoal, tudo bem com vocês? Falou e Alice? Oi! Gente, como vocês podem ver, hoje tá muito calor O sol bem quente, né Alice? E a gente hoje vai ir a brincar A gente decidiu que a gente vai tomar banho de mangueira Então a Mami pediu pra gente limpar o quintal Então, ao invés da gente limpar, a gente limpa o quintal E brinca de mangueira Que susto! Gente, como hoje não tá chovendo, né Alice? Como hoje não tá chovendo, gente? A gente é a mulher da chuva, olha Que divertido! Eu não, gente! Não, 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 não! Eu não! Ai! Ai, tá bom! Meu Deus, gente! Tá tiradinha, gente! Gente, a Mami tá vindo! Vamos lá, vó, cintal, né? Que que vocês acham a gente moler a Mami? Sim, vamos molhar então, por favor, olha aqui, gente E aí? Oi, mãe, a gente tá usando o cintal Tá calor, né? Mas tá se molhando, né? Não, a gente se molhou sem querer Então tá se molhando Você tá lendo, você tá lendo Você tá lendo, você tá lendo Olha lá, eu vou dar banho de mangueira Você tava aprontando, pessoal Olha as armadas Olha isso Gente, olha aqui, a gente tá molhada, vem vendo Vai ficar mais Olha o ticiname de água Olha o ticiname de água Meu Deus, agora é a mulher da chuva Essa é a mulher da chuva agora, né? Essa é a mulher da chuva Tá gelada a água? Tá Mas o sol tá bem quente, gente Aproveitando e lá vamos sentar Vamos dar banho assim Olha o ticiname de água Olha o ticiname de água Olha, fica na minha frente, Alice Olha o ticiname, olha aqui Sabe o que é com a varmã? Elas estavam falando Mãe, mamãe, fica bem, mamãe Olha, vamos fazer um chuveirinho pra vocês Olha, gente, o que vocês acham? Olha aqui Olha a bruxa Olha a bruxa, entra lá Gente, a gente tá molhada Tá meio gelada, gente Mas tá calor Tá bom? Tá bom, chega Eu vou diminuir a água Segura Eu vou diminuir a água Dá um chuveirinho Vamos fazer chuveirinho Oxi Vem pra cá É chuva Tá louco, nada a chuva A chuva não gosta de você? Oi, você são o que agora? Que são as meninas da chuva? Sim Então quero ver, faz chuva na Alice Faz chuva na Alice Vem na chuva na Alice Chuva na Alice Chuva, chuva, chuva Agora a gente vai fazer chuva na Malu Olha a Alice Calma, vem de lado Gente, a Mami foi lá baixar um pouco a água Então, ela aprontou com a gente Ela molhou toda a gente Né Alice Então a gente vai tentar com ela A gente vai molhar ela Gente Né Alice? Por enquanto Tô brincando Silêncio, pessoal Vamos calar na Alice A Mami tá vindo, gente Já chega de banho Vamos desligar E aqui não vai acabar a água, né? É só pra lavar o quintal, né? É só o quintal que é pra lavar O pessoal e elas estão fazendo bagulho Assim não vale Olha, gente Ela aprontou com a gente, né, Malu? Ela aprontou com a gente, né, Malu? Ela aprontou com a gente Ela aprontou com a gente Só quer o banho de mulher também Gente, olha aí Olha, agora vai ser Se prepare Gente, olha a sacanagem delas, hein? Olha a chuveira, ó Vem, vem 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 Gente, vem eu puxar Já está aí Gente, está bem gelada Ai, cadê vocês? Estão aqui? Estão aqui Ela está ficando Boa, né? Carvalheirinha Esse pano de mangueira Está muito bom Olha isso Ai, não, porque você só está a marquinha Já está o quê, filha? Marquinha Marquinha? Gente, banho de mangueira Gente, banho de mangueira foi muito boa Olha, a mamãe joga mais um pouquinho Que vocês vão brincar, né? Aê banho de mangueira foi muito boa Ah, a mamãe joga mais um pouquinho Ah A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe Vai escorregar Vai dar pra trás Pra pegar vocês Ó, vamos brincar mais um pouquinho Ó, tem que passar por baixo, ó Vai Vai Não, Malu Vai Passa, Malu Vai Vai pra lá, Malu Que tá pegando você Mais uma vez Vai, vai 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 lá, Malu Vai 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 Eu tô Eu tô Tudo agonhada Gente 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 É perto das meninas Pronto, pessoal Eu quero fazer um chaparinho Faz um chaparinho Olha isso Ah Agora é um chaparinho É isso É isso É isso Agora é um chaparinho Vai Peraí 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 Então Olha, pessoal Vamos ligar Gostou de ficar de grande mulher? Sim Então dá tchau Tchau, pessoal